Olá, Bernat, tudo bem com vocês? Vamos de resenha. A resenha de hoje é resenha de pele, tá? Eu vou trazer duas resenhas de dois produtos pra vocês, mas separadamente, de um maravilhoso que eu tô testando e tô completamente apaixonada. Quem me conhece sabe que eu não sou muita... não era... não era muito adepta em esses negócios de preparação de pele, de rotina, para pele do rosto, mas a idade vai chegando porque a pessoa já vai 40, tá? Então, ano que vem, vamos 40, estamos com 39, então precisamos cuidar dessa pele de criança, né? Essa carinha de criança, né? Então, chegando perto de 40, meu amor, a gente começa a se cuidar mais ainda, né? Então, vai falar hoje um pouquinho sobre o Serum 3 em 1 da Maxi Love, certo? Mas antes disso, não se esquece de dar like, dê like agora no começo do vídeo porque assim isso ajuda que o YouTube veja que o vídeo tá tendo engajamento, tá? Então, dá like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa essa bendita sineta, tá? E se você me assiste sem estar inscrito, se inscreva, meu amor, se inscreva porque aí você vai ter notificações do vídeo quando eu posto, tá? E é claro, não se esquece de me seguir lá no meu Insta, que é o lili.bonita porque como eu não faço vídeo de comprinhas, lá tudo que eu compro eu posto em primeira mão antes de vir aqui para o canal para vocês, tá certo? Também tem coisas que eu posto no Insta aqui, eu não posto aqui no YouTube Então, segue lá o lili.bonita, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse Serum paralípio Tô com medo de me morder Vamos falar um pouquinho do Serum, tá? Esse daqui, o da Maxi Love 3 em 1 Ele contém vitamina C, rosa mosqueta e ácido irarulônico pele hidratada e macias e iluminada que é esse daqui, ó, da Maxi Love Ele vem nessa embalagem linda, maravilhosa Tem um da Maxi Love também, que ele é só vitamina C Esse daqui já é 3 em 1, tá, gente? Gente, ele é 30ml e eu paguei 10 reais Eu comprei numa loja de maquiagem de 10 reais e eu paguei 10 reais O preço dele varia entre 10 a 15, tá? Não é muito caro, fica nessa faixa aí Eu acho que na Shopee vocês encontram até de 8 reais Se você tiver com paciência de esperar chegar, tá? Mas em qualquer loja de cosméticos que vim da maquiagem Em qualquer loja de produtos para maquiagem Vocês encontram o sério da Maxi Love Ou pelo próprio site da Maxi Love, tá? Então eu paguei 10 reais nele Gente, ele é maravilhoso A embalagem dele é de vidro E é essa embalagem marronzinha Eu não sei dizer a vocês Se ele tem a embalagem transparente Porque o 10 em 1, que eu vou fazer resenha para vocês O 10 em 1, ela tem embalagem transparente Já esse aqui, eu não sei O 10 em 1, ela tem tanto a embalagem transparente Como essa embalagem marronzinha É uma embalagem de vidro Ele vem com um contador Que também é de vidro Que para pessoas desastradas não dá certo, tá? Mas eu amei essa embalagem da Maxi Love É sensacional Gente, eu vou pegar aqui um pouquinho para vocês verem Mas eu vou botar o videozinho aqui do lado Eu usando no rosto É só para vocês verem mesmo A textura dele Bota assim Estão vendo? É um gelzinho translúcido Ele é transparente, meio esbranquiçado E olha, ele tem essa textura assim de óleo Mas ele não deixa a pele oleosa E você consegue espalhar ele facilmente No rosto Você sente que a pele parece que vai esticando, sabe? Fica uma pele bem aveludada Fragança bem leve Não tem cheiro forte É um cheirinho bem leve e gostoso Eu gostei do cheiro dessa fragrância E quanto mais você vai passando Você vai misturando Você vai sentindo a pele mais macia E mais leve E ele seca super rápido E não é um creme que é pegajoso Não é um líquido que deixa a pele pegajoso Muito pelo contrário Deixa a pele com aquela sensação de uma pele refrescante E bem hidratada Eu estou completamente apaixonada por esse sério E olha que eu não era muito adepta em relação A cuidados com o rosto, né? Mas esses produtos da Maxi Love Tá me ganhando Bom, meninas Tá aqui a caixinha dele, tá? Eles falam aqui que é Sério 3 em 1 Maxi Love Combina os benefícios da vitamina C Rosa mosqueta Ácido hidrolônico Em um único produto Proporcionando ação oxidante e hidratante Conta ainda com depantenol Extrato de gengibre Extrato de figo Extrato de aloe vera Extrato de algas marinhas E extrato de algodão Componentes que juntos Oferece ação emoliente E refrescante para a pele Pele mais firme Macia, hidratada e iluminada O modo de usar Você vai pingar com o rosto limpo, é claro, né? 2 a 4 gotinhas no seu rosto Fazer a massagem delicadamente no rosto Tá? Espalhar por todo o rosto Pescoço, tá? E ele pode também ser utilizado pela manhã Eu uso esse produto Cadê ele? Eu uso Eu uso esse produto, gente Duas vezes na semana Porque eu também intercalo com os outros 2 sérios Que eu tenho aqui E junto com o creme facial Que eu tenho também da Maxi Love Que eu vou fazer resenha pra vocês Quando eu vou pra rua Eu uso só o creme pela manhã Mas esse aqui Eu uso tanto pela manhã Quanto pela noite Antes de dormir também Eu uso ele duas vezes na semana Isso aí vai depender muito da sua rotina Como eu tô testando Alguns produtos Então eu tô deixando ele pra usar duas vezes na semana E na semana que eu uso ele Eu não uso nenhum outro produto Lavo meu rosto Passo ele E fico E a sensação realmente é de uma pele Mais refrescante Bem mais macia Eu tô gostando muito de usar Apesar que eu não tenho muita mancha Nem nada Mas ele ajuda muito Nessa hidratação da pele Ainda mais pra quem vai quarentar Meu amor Precisamos de cuidados extras Com a pele Então daqui Resenha pra vocês E eu quero saber de vocês Se vocês já usaram Esse cérebro da Max Love Se conhecem Deixa aqui nos comentários Certo? Não se esquece de dar like Se inscrever no canal E até o próximo vídeo Tchau meus amores Tchau meus amores